Música 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 1, 2, 3 Música 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 O que você está olhando? Nanda, eu estou preocupada com o Thiago Eu vou falar nele, tá? Tá Você tomou os remédios antes disso aí? Não Mas Thiago, você sabe que não pode ficar sem remédios Tainá, me deixa em paz, só quero ficar sozinho Mas Thiago... Cara, me deixa em paz Eu só quero ficar sozinho Chega de sermão Tá bom Qualquer coisa eu estou ali, vai Você está aqui ainda Você está aqui ainda Música 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 Oi A noite tá incrível, né? Verdade Ô Lorena E o Diego? O que é que tem o Diego? Nossa Como é que vocês estão? Ah, tranquilo Na mesma, né? Na mesma Sabe o que eu tava pensando? Por que você Não se permite, sabe? Não vira página Uma parte pra outra Você é uma garota incrível Quem sabe eu não posso Te fazer mais feliz Tiago A gente já conversou sobre isso Você é só meu amigo Nada mais que isso Nunca mais faz isso Tá ouvindo? Nunca mais Machucando Nossa Tiago é muito maluco Ai, que noite louca Ai, que tão bom Ih, amiga O Tiago tá ali Tiago Tiago, você tá bem? Ele fica assim mesmo Quando eu não tô no filme Vem Tiago, tem alguém aí com você? O que tá acontecendo? Lorena Lorena Ai, meu Deus Tiago, o que você fez? Ah, não O que você fez, Tiago? O que você pode falar comigo? Acorda? 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 Tiago, não é isso? Tiago, o que você tá fazendo com a Lorena? Olha a sua roupa, pensando pela sua roupa toda Calma, não precisa ficar nervoso A Lorena era sua amiga? Ela era Ela era só minha amiga Ela era só minha amiga É só Só minha Ela era só minha Entende? Ela Ela Só minha Se não atua ela, Tiago Não, não Não, eu amo a Lorena Eu amo a Lorena Só que ela não respirava Eu tentei ajudar, mas ela Ela não quis acordar Ela não quis acordar Calma Ela não quis acordar Calma Diz uma coisa Ela já tava deitada quando você chegou? Ela 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 saiu com ele, mas Ele quem? Mas ele voltou eu sozinho Quem é ele, Tiago? Era o Fabiano? Diego? Diego Foi o Diego 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 não ama a Lorena Diego não ama Eu amo a Lorena O Diego não ama a Lorena Eu, eu amo ela Eu amo a Lorena O Diego não O Diego não ama a Lorena Não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto